E depois de muita polêmica, acusação de um lado, defesa do outro, nada vai mudar no contrato da UTI pediátrica aqui de Mossoró. A prefeitura recuou na noite de ontem, anunciou que vai renovar contrato com a Neoclínica. Hoje, profissionais estão atendendo apenas com a promessa de um novo contrato. A informação da continuidade dos serviços da Neoclínica foi confirmada ontem, no final da tarde, em nota encaminhada pela prefeitura de Mossoró. No texto dizia que a Sama, empresa que assumiria a UTI pediátrica, não tinha os profissionais especialistas em seus quadros. A secretária de saúde, Morgana Dantas, recebeu a nossa equipe hoje e disse que não havia oferta de pediatra intensivista para assumir como diarista e o responsável técnico habilitado. Ontem nós já recebemos no final da tarde o documento da Sama, onde ela nos informou que não teria encontrado o profissional habilitado em medicina intensiva pediátrica para assumir o cargo de diarista e de responsável técnico. Então, com isso, nós tínhamos embasamento para dar seguimento ao contrato da Neoclínica. Então, a partir daí, eu liguei para o diretor administrativo da Neoclínica, avisei que ele podia seguir com o contrato e que hoje, dia 28, ele estará assinando o contrato com a data do dia 27, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para a população, que de fato é o mais importante. É ofertar o serviço de qualidade e não perder nem um minuto para aquelas crianças que precisarem desse serviço. A prefeitura informou que as questões contratuais estão sendo acertadas com a empresa Neoclínica. Isso porque o contrato já foi conversado com a direção administrativa da empresa. Falta apenas ser oficializado, ou seja, assinado, mas o serviço está assegurado. A assessoria da Neoclínica informou que os pediatras vão continuar atendendo mesmo sem a formalização do contrato e sem vínculo oficial para não haver descontinuidade dos serviços. Já está acertado a parte contratual, eles só vão hoje fazer a assinatura deste contrato. Então, não existe nenhum impedimento para que eles deem continuidade ao tratamento dentro da UTI, as escalas, e assim vamos seguir esse atendimento, como também os pagamentos mensais da Neoclínica. A situação da UTI pediátrica foi alvo de uma ação do Ministério Público Estadual que emitiu recomendação à Prefeitura sobre a manutenção do serviço com médicos especialistas na área. Até ontem pela manhã havia informação de que a Sama iria sumir e que divulgaria a escala. Mas ontem, no final da tarde, a Prefeitura informou sobre a renovação com a Neoclínica, cooperativa que administra a UTI desde dois mil e treze.